O que é que ele disse? Disse que que raio de criatura é esta? Ele é completamente invencível. Não adianta atacá-lo. Ainda por cima, cada pancada dele é devastadora. E o alien tem que fugir dele novamente. Ele continua atrás de nós, pessoal. Portanto, ou ele anda atrás de nós? Extinguished Brazier. Tem aqui o fogo que já se apagou. Tem aqui brasas, digamos, ali extintas. O fogo já se apagou. Para a saída da casa e para a entrada da montanha. Vamos então fugir? Mete-te no piro, filho. Mas ele continua atrás de nós. Encima tab para te movimentar. Se tu foste para a entrada da montanha. Ele anda atrás de nós. Está aqui o bachado. Está aqui a mangueira. Está aqui flores. Está aqui o lumber, o laminhador. Para as áreas nebulosas, não. Para a casa de madeira, não. Para o caminho da montanha, sim. Vamos começar a subir a montanha. O que estávamos com ele? Ele vem no trás de nós, nem mesmo a pessoa. Além que me ama. Então nós subimos pelo caminho da montanha e disse que tinha aí umas grutas e alguns becos complicados. Onde podem aparecer monstros de qualquer momento. Uma péssima opção para o alien, uma vez que ele está a ser perseguido e ainda por cima um terrível monstro. Onde é que eu estou neste momento? Caminho da montanha do canto noroeste. Pessoal, eu agora vou começar a andar com o shift tab. E não vou interagir com nada porque isto aqui agora começa a complicar. Então, vamos lá. Minha batalha terminou e eu estou a poupar com o flávio. Estou a tentar poupar com os meus sacos de sangue. Vamos dar a enter. Se bem que eu, deixa eu ver como é que está. Vamos lá, deixa eu ver o tab. Vou ver, vou ver, para a rede de espaço é melhor. Como é que está? Nível 2. Menos de 50% de vida. Estou magoado. Barro de espaços. Barro de espaços. Visto que há os barro de espaços? Não, a backspace. Está aqui a saída sudoeste. Fixo shift tab, pessoal. Vamos lá, entra na saída sudoeste. Lá vou eu. Ele parece que está a ficar cansado e esta criatura parece imparável. Como é que pode acontecer? E a distância entre este monstro é cada vez mais curta, cada vez mais curta. Isto não é nada bom. Nós chegámos ao caminho da montanha centro. Cada vez mais aquele monstro de ferro ou de metal, sei lá o que chamar aquele gola nos quesitos, está mais perto de nós. Vamos fazer shift tab, pessoal. Veja que ele já está aqui. Começou aqui. Baixo. Direita. Ai. Tem que fugir outra vez dele. Esquerda. Esquerda. Baixo. Baixo. Direita. Baixo. 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 Direita. Acabou. Direita. Direita. Baixo. Esquerda. Não me preocupa. Esquerda. 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 Baixo, foge. Esquerda. Baixo. Baixo. Esquerda. Foge pá. Baixo termina essa coisa. Conseguiu fugir. Não me tocou nenhuma vez. Enter. Shift tab. Ele continua a vir atrás de nós. Tem aqui mais uma saída a sudoeste. Vamos continuar sempre para a sudoeste, pessoal. Diz aqui. Southwest. Exit. É uma saída para a sudoeste. Vamos dar enter. Este é o pico da montanha. Mesmo se Elion procede a mais longe. Será apenas uma questão de tempo antes que aquele ser o pico acorde a ele. Há um pico lá. Talvez Elion o possa lutar para fazer ele caçar. Nós estamos no pico do sudoeste da montanha. Diz que se continuamos a caminhar mais certo é que este monstro nos apanhe cada vez mais rapidamente. Diz que ali tem o pico da montanha. E o que é que ele disse? Se nós atrairmos talvez o monstro para o pico da montanha com uma forma de esquiva e pode ser que o monstro caia pela montanha abaixo. Vamos tentar fazer isso, pessoal. Está sempre atrás de nós. Não quero saber nada disto. Está aqui uma shotgun quebrada. E está aqui o pico da montanha. Vamos dar enter. E o pico da montanha e espera para o monstro, que chega alguns momentos depois. Já chegou. Essa pessoa rusha para o Elion. Agora ele tem que fazer uma escolha rapidamente. Pressa o pico da direita para o pico da direita. Pressa o pico da direita para o pico da direita. Elion timesa o pico apenas certo. O monstro o pico e o caça da montanha. Isso! Isso deve ser suficiente. Elion finalmente pode continuar. Ele quer encontrar algumas pessoas e conseguir um pouco de informação. Mas, antes disso, ele percebe que o axe não pode permanecer no saco como é. E pronto pessoal, basicamente o que é que aconteceu. Nós fomos para a ponta do, digamos, do pico da montanha. Ufa pessoal! Fomos para o pico da montanha. O monstro veio atrás de nós. É aquele monstro da ferro da terra rirível. E depois, na altura, H. Quando ele chegou ao cume da montanha. O monstro tentou-nos apanhar. E nós demos um salto para a direita. Eu podia para a esquerda e para a direita. Eu não sei se para a esquerda também funciona pessoal. Eu salto para a direita. Calhou-me assim bem na primeira. E é assim que eu faço também sempre. E é o tempo que eu me saltei para a direita a fugir. E ele, ao lançar-se para nós, precipitou-se pela montanha abaixo. Pessoal, basicamente foi o que aconteceu. Fóli e clouva. O que é que é clouva? Já não me lembro. Fóli e clouva. O que é que é clouva? Clova, clouva, clouva. Não me lembro. North East Exit. Clova, deixa eu ver também. O que é uma coincidência curiosa. Sente, entre as rocas. Eles dizem que isso traz sorte. Mas Alien não acredita nisso tipo de coisa. Ah, já sei. É um trevo da sorte. É um trevo da sorte aqui, pessoal. Que coisa curiosa coincidência. Sozinha, entre as rochas. Dizem que traz sorte. Mas Alien não se acredita nisso. Porque ele está habituado a ver essas caras terríveis da noite. Portanto, este aqui, pessoal, Fóli e clouva é o trevo da sorte. North East Exit. A saída Noroeste. Nordeste. To the Wastelands. Para as terras... Para as planícies, vá lá, para os... Sim, planícies, mais ou menos, para... Como é que é? Wasteland. O que é que é Wasteland? Deixa cá ver. Mas é planície, por aí... Terras baldias. Terras baldias. Eu não posso sair daqui porque tenho que fazer algo para sair daqui. Tenho que apanhar um objeto que eu já não me lembro muito bem qual é que é. Isto foi provocado aqui por um deslizamento de terras. Está aqui a shotgun, digamos, a shotgun quebrada. Vá lá. Vamos lá ver o que é que se passou aqui com a shotgun. Se o dono desta shotgun estiver debaixo ali do alunimento de terras, estará ainda pior do que esta shotgun que também já está toda quebrada. Portanto, vamos dar um tab. Topo da montanha. E vamos voltar para trás, pessoal. Vamos para a saída noroeste, nordeste. Cheguei ao caminho da montanha centro. Vamos fazer shift tab para andar para trás, pessoal. Está aqui a saída sudoeste. Não quero, quero mais um shift tab. Está aqui a saída noroeste. Vou voltar para trás outra vez. Enter. Com shift tab para evitar ali mais monstros. Cheguei ao caminho da montanha noroeste. Nordeste. Nordeste digo eu. Vamos ter que fazer shift tab. Atacaba este. Morte. Ataque é a banda, para trás. Bass. Vai. Bá. 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 Abraham. Bá. 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 Mateio. He sc protestou ocasting. e ele disse isso então o que aconteceu pessoal eu pressionei ali control para ver a minha vida ele disse que estava com a vida a menos 25% vocês quando começam a ficar com a vida abaixo de 25% ouvem o batido de coração traque 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 eu comecei a ouvi-la e fui verificar com o control e estava com a vida abaixo de 25% eu praticamente nunca verifico só pressionei para vocês verem como funciona porque eu normalmente espero quase sempre que aquele coração comece a bater dependendo das batalhas existem batalhas que nós temos que tomar mesmo antes de ele bater porque senão depois nós morremos se não tomamos portanto mal aconteceu eu pressionei barra de espaços ele tomou a poção e agora posso-vos mostrar que a minha vida está 2 com 100% de vida está em condições perfeitas como falei sobe sempre a vida ao máximo está aqui a despar backspace backspace vamos para a saída para a entrada do caminho da montanha vamos dar a entrar aqui muito bem lá vou eu vou dar a entrada do caminho da montanha para a entrada do caminho da montanha para a entrada do caminho da montanha para a entrada do caminho da montanha assim é que é bem vamos dar tab vamos fazer shift tab até chegar à casa do delineador aqui para a casa de madeira entrei entrei na casa de madeira press tab naquele caminho ele falou na altura que nós derrotamos disse se não me engano que depois daquela desabamento houve ali problemas ali com a entrada eu penso que nós vamos pegar uma pá para remover ali aqueles escombros para poder continuar lá para o caminho das dos já me esqueci outra vez de carreira dos terrenos baldios vamos ver se é aqui medical kit está aqui já está aqui a caixa de ferramentas vamos dar a entrada nela está aqui não sei o que é shift pessoal eu sei que é para alguma coisa para desbloquear ali o caminho é capaz de tirar uma pá para remover lá os escombros das derrocadas eu não tenho a certeza se é isso ou não mas é por aí pronto eu peguei nesta tal coisa seja o que for as brasas do fogo extinto tem continuação procura a próxima parte